Vamos aí com mais um vídeo para o projeto começando do zero. Hoje nós iremos ver um erro básico aí que eu já peguei umas duas ou três vezes. É o erro de conexão de rede com uma instância. Quando acontece esse erro, a primeira coisa que a gente precisa fazer é verificar as horas, a senha, a instância, se está tudo ok. Caso tudo ok, a gente vai em SQL. SQL Server 2014 Configuration Manager. Sim. Por que isso acontece? A instância está desligada do SQL. Ela está estopada. Para que volte a funcionar, é só dar um play. Aí ele vai dar aqui o processo para a gente, o Proxys ID. Olha lá, deu um Proxys ID para a gente, 4720. Aí feito isso a gente pode voltar lá e testar de novo. Aí foi. De primeira. Quando acontecer isso, a primeira coisa, pessoal, é só chegar e ir lá. Vai lá que batata que vai estar estopada aqui. A instância. Bom, era só isso que eu queria mostrar hoje. Um abraço e vamos aí com mais um vídeo para o projeto começando do zero. Falou! Um abraço e vamos lá. 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 Tchau.